Boa noite, voltámos à conferência de imprensa, desta vez com Oscar Coelho, da organização do Penafial Racing Fest. Oscar, quais são as expectativas para esta segunda edição do Penafial Racing Fest? As expectativas estão muito altas, demasiado altas até, mas está a correr tudo bem, por isso, é como esperado, por isso, por isso, está a correr tudo como esperado, é mesmo assim, eu venho agora dos troços e está tudo a correr bem. Está tudo preparado para as provas da manhã? Sim, está tudo preparado para as provas da manhã, mas hoje ainda temos provas a decorrer. Neste momento, neste momento houve aí um pequeno problema em base a um de pista aqui para começar o Super Enduro, mas já está tudo controlado, por isso, é possível perceber se há mais gente do ano passado? Ainda não consigo perceber, eu sei que tanto lá no passado como este, está a abarrotar, a cidade está a abarrotar. Por isso, ela é mesmo a capital do esporte motorizado? Sim, não só pela aficião toda que se vê, mas também pela qualidade de todos os pilotos que há, que existem cá na nossa cidade. Presidente, dizer-nos há pouco que em termos de impacto económico, a iniciativa, a primeira edição, terá feito aqui um volume de negócios de cerca de um milhão de euros. Mas, é essa a indicação que vocês têm? Sim, essa foi a indicação que tivemos no ano passado, das empresas que fazem esse tipo de estudos, não é? Este ano não sei, mas mais uma vez, desde quarta-feira, que se quer arranjar um quarto hotel aqui não há. Por isso, é sinal de que está muita gente fora. Este ano temos aí franceses, belgas, espanhóis, ingleses, muitos espanhóis, isso é muito bom. Temos aí pessoal, inclusive, que veio de Barcelona e é... Oscar, até onde é que isto pode crescer? Isto pode crescer muito, não é? Assim a gente consiga encontrar um sponsor certo, não é? Porque isto estar a ter como principal patrocinador uma Câmara Municipal, é muito bom, mas isto acaba por se esgotar os recursos e não podemos onerar, não podemos onerar com muita violência o... Mas é das expectativas? Sim, assim aparece o parceiro certo e a gente pode levar isto a qualquer parte do mundo. Neste momento temos o know-how, temos a equipa, eu acho que é possível. Finalizar o Racing Fest é o objetivo? Era excelente, não é o objetivo por agora. Neste momento o objetivo é solidificar este Racing Fest na nossa terra porque só aqui é que faz sentido neste momento. Temos a nossa própria rainha, a Taça de Joaquim Santos, o rally da Taça de Joaquim Santos só pode ser feito aqui, não é? E é com toda essa aficião que existe aqui na nossa terra que nós podemos contar e aqui nós conhecemos os cantos à casa. Obviamente que sair do Conselho ou sair do país que isso tem custos elevadíssimos e nós não temos um parceiro à altura para poder levar isto mais além. As questões de segurança eram a principal preocupação deste ano, está correto tudo bem para já? Sim, sim. Por acaso soubemos há bocado que houve um dos pilotos belgas que teve um acidente, tivemos que neutralizar um troço, o segundo troço está neutralizado neste momento, os pilotos estão a fazer em fila indiana, como se costuma dizer, mas está tudo bem, o ferido não é grave, é tranquilo, é mais por questões de segurança porque a pista ficou suja com óleo e combustível, por isso basicamente está tudo a correr bem. Muito bem, muito obrigada Oscar. E foram estas as declarações da organização do Penafiel Racing Fest. Continua a acompanhar a Fórum TV porque vamos fazer muitos diretos e muitas transmissões para si. a terminar esta sessão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.